Cadê aqui? Achou! Cadê aqui? Achou! Oi, gente! Depois de quase um mês inteirinho esperando chegar nessas ditacujas dessas comprinhas do AliExpress, estou aqui para dizer que valeu muito a pena esperar. Eu acho que de todos os vídeos do AliExpress, esse é o melhor de todos. No quesito comprinhas lindas, maravilhosas, tchutchucas. Se liga nas redes sociais. Essas compras de hoje estão um arraso. Acho que eu escureci tudo a câmera, né? Desculpa. Então, chega de papo furado e vamos logo ver esses troços que chegaram pra gente. A minha primeira comprinha, eu quero que vocês prestem muita atenção nela, porque com certeza ela não vai durar muito. Não, se ela durar um mês, vai ser muito, porque é aquela coisa que eu vou usar todo santo dia. Sabe aqueles casaquinhos que a gente vê naquelas meninas lindas, maravilhosas no Instagram, todas estilosas, não sei o que, não sei o que, não sei o que? Eu comprei um desses. Casaquinho de beisebol! Gente, esse casaquinho eu comprei porque eu queria muito mesmo. Porque tava lá uma menina super magra usando ele e tava escrito assim, tamanho único. Eu falei assim, não. Eu vou ter fé, eu vou acreditar e eu vou comprar tamanho único. E se não servir, eu vou emagrecer porque vai ter que me entrar esse negócio. E daí eu comprei e chegou essa semana e serviu! Viu, pessoal? Tenho fé. E ele chegou super rápido. Eu até tava falando com as meninas esses dias e eu falei assim, é engraçado o Aliexpress, porque geralmente aquilo que você mais espera, que você tá mais ansiosa, geralmente é o que demora mais pra chegar. E não foi o que aconteceu. Foi uma das minhas primeiras comprinhas que chegaram. Então eu tô muito mais calma pra chegar às outras. E eu paguei nesse casaquinho 10 dólares e 54, que dá mais ou menos, com o dólar agora, uns 34 reais. Ele é super gostoso. Ele não é daquele casaco mais quente do mundo, mas eu não sou muito floreta, então geralmente isso aqui dá pra mim já. Ele é todo, tipo, ele não é um moletom, sabe? Ou é um moletom, não sei. Mas eu sei que fora ele é lisinho e dentro ele é todo acolchoadinho. A costura dele é ótima, ele é super resistente, tem um acabamento muito bom. E o bordadinho dele é costurado também, ó. Você consegue ver certinho a costura, porque a costura é quadrada, ela não vai seguir no desenho. Mas ela é toda fofinha, toda bordadinha, assim, ó, bem bonita. Aqui dentro, ó, tem a costurinha. E essa parte aqui que estica também é muito boa. Olha só a costura dela, como é boa. Tem detalhes aqui do botãozinho. Os botãozinhos de dedo são de metalzinho, mas fora eles são brancos. E o bolso também dela é branco aqui. E eu fiquei muito feliz mesmo com essa compra, mas muito, 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 muito feliz com essa compra, porque jamais que eu compraria um casaco desse por 30 reais. Jamais, jamais. Eu pagaria, não sei o que, se fosse comprar em alguma loja, tipo, assim, ah, renas, coisa assim, eu pagaria uns 80 reais nela, brincando. E além dessa cor azul escura aqui, tem disponível também azul claro. Se você quiser, você pode comprar azul claro. Pra mim ela serviu, ela ficou no tamanho perfeito, parece um efeito submedida pra mim, não ficou nem grande, nem pequena. Se você for maior que eu, ela talvez sirva também, porque ela estica, mas talvez fique um pouquinho mais apertadinho no braço. Essa foi a minha primeira comprinha. Já vou ficar com ele que tá meio frio. Meio frio, meio calor, meio frio, meio calor. A minha próxima comprinha também, eu mal acreditei quando chegou. Ela levou uns 40, 30 dias pra chegar, mas na hora que eu abri, sinceramente, tinha visto já as fotos pra não mentir, eu vi as fotos dela, lá nas avaliações que o pessoal deixa, e eu sabia que era linda. Mas eu não esperava que ela fosse tão linda. Gente, essa bolsinha de festa aqui, ela é perfeita. Sabe aquela bolsa que você pode usar em qualquer lugar? Ai, eu só até agora não descobri direito como é que abre. Aqui dentro, tudo, ó, é daquele tecidinho bem bonitinho, assim, sabe? E você fecha aqui, e ela vem com duas alças, que é uma menorzinha, que você pendura, ó. Se você quiser usar com alça, tem uma opção que você puxa pra fora esses dois pininhos, e aí você consegue encaixar a alça. Aí, se você não quiser usar alça, você põe pra dentro, e fecha, e não fica aparecendo o negócio, isso eu achei muito legal. Abre ainda, é, parece que cada hora eu abro com algo diferente, que loucura, sabe? Mano, é tudo pra cá mesmo, eu que tô viajando. E fora essa alça, ela vem com uma alça maior, se eu quiser pendurar ela no ombro, aqui, assim. E ela é inteirinha, bordadinha com pérolas e com miçanguinhas aqui, e ela é muito linda, gente, muito linda. Se eu fosse uma noiva casando e eu quisesse entrar com uma bolsa, eu entraria com essa aqui, sem problemas. E se eu visse alguém andando na rua, jamais foi falar, essa bolsa é da Aliexpress, jamais, ela é perfeita. Mas é claro que essa belezura não custou tão barato assim. Eu paguei 20 dólares nela, que dá mais ou menos, assim, uns 60 pedrinhas. Mas eu já fui em várias festas, eu já casei, eu sei quanto custa uma bolsa dessa. E eu comprei no Aliexpress, porque aqui é um bobo, ele sempre cobra muito caro pra essas bolsas aqui. Corda, mano, corda, fica roncando aí no meio do negócio. Só que eu paguei 20 dólares nela na época que eu comprei, e agora eu fui entrar pra pegar o link pra deixar pra vocês lá no blog. E ela estava na promoção por 13 dólares. Eee, que legal, né? Que legal, que bacana, bacana. Então corram, né? Corram que vale super a pena. E se você não gostou dessa cor, primeiro você é louca. Segundo, tem outras cores também. Tem preto, que é muito lindo. Tem azul. Para de te mexer! Tá, ô meu Deus, pode, mãe não vai brigar. Tem branco, tem preto, tem azul, tem mais de... Eu contei lá, sim, eu contei. Tem 18 opções de cores, mas não são todas desse formato quadradinho. Se você prefere... Se você prefere umas bolsas com formato mais molinho de segurar, tem uma que ela parece uma conchinha, na verdade. Tem outros formatos também, e são 18 opções pra vocês escolherem nada. A minha mãe já tomou essa aqui de mim, mas ela vai me emprestar tudo isso que eu quiser, e eu vou comprar uma preta também, dessa aqui. E quando eu comprar, eu mostro no vídeo também. Que coisinha mais linda daqui! Não é você, não. Minha bolsinha, ó. A minha próxima comprinha foi no mesmo dia que eu comprei a Saga Queitinha, que eu tava super inspirada em virar uma pessoa mais style. E aí eu comprei esse boné de hip-hop aqui. Esse boné é super style, e lá ele tem umas fotos que não são aquelas fotos brancas, assim, que parecem que foram tiradas no estúdio, que não é verdadeira. Eles têm várias fotos no anúncio, muito detalhadas, assim, mostrando a parte de dentro, mostrando o bordado, o som disso aqui. Eu falei, não, isso tem que ser verdade, tem que ser realidade. E aí eu fui lá e comprei. Eu comprei sem saber se ia combinar comigo, se ia ficar bom, se não sei o que, mas eu falei, não, eu quero. Eu paguei nele 7 dólares e 99. Chegou junto com a camisetinha aqui, chegaram dois juntos. Então eu já passei o dia inteiro com eles, e todo mundo, ah, que legal! E só tem essa opção de cor mesmo. Tem outros anúncios do mesmo vendedor, se você for olhar lá, que ele tem outras opções também. Mas nesse anúncio, você só pode comprar esse, é tamanho único, mas ele é ajustável aqui atrás, ó. Então ele tem uma correinha aqui que você pode ajustar conforme o tamanho do seu cabeção. Aqui atrás ele tem três estrelinhas, as estrelinhas são todas de metalzinho, tipo os estraisinhos que são colocados aqui. Então se você não contar pra ninguém, as pessoas não vão saber que é da Aliexpress isso aqui. E o bordado é muito reforçado, ele é super grosso, ó. E é bordado mesmo. E aqui dentro ele tem um acabamento que você não consegue ver o bordado, sabe? Então é muito, muito legal, então é um pouquinho de problemas. É porque é demais no cap no meu coração. E eu achei super style, achei muito bacana, e continua não cabendo na minha cabeça isso daqui. Que coisa! Eu achei muito bacana, achei que ficou muito legal, e eu vou comprar mais um monte desse. Vou tirar várias fotos no Instagram, que o cara de menininha. A minha próxima comprinha, eu acho que vocês já viram em algum vídeo por aí, não sei não, mas ele já foi estreado recentemente. Que é esse óculosinho aqui de coração. Quem lembra? Quem lembra? Olha, dá até pra sair assim já, super style. Esse óculos aqui foi a primeira coisa que chegou da leva, então ele levou assim uns 30 dias pra chegar, chegou muito rápido. Eu nem tava esperando coisas do Aeroxpress, porque eu já compro pensando que vai chegar só em 3 meses, 4 meses. Eu sempre prefiro pensar que vai demorar pra chegar, pra eu não ficar ansiosa pra ele vir logo. Eu paguei nele 6 dólares e 13, só que eu fui lá vendo o site de novo e estava 5 dólares. Que coisa, Kim! Você comprou tudo na hora errada, porque quando a Kim compra, tá caro. Aí passa o mês e tá barato. Eu acho que eu vou pensar em comprar um negócio e vou só comprar daqui um mês. Só pode, só pode, clica. Mas se você não gosta de óculos espelhados, tem outras opções também. De espelhado, só tem esse mais 3, que tem esse amarelo aqui, tem o verde e tem o azul. Mas não espelhado, tem 6 cores. Tem de todas as cores. Tem rosa, tem azul, tem verde, tem marrom, pra quem é mais discreto. Quem gosta de usar óculos de coração, mas é mais discreto. E tem whatever de cores, assim. Então eu vou comprar mais alguns pra mim. Ele veio muito bem embrulhadinho, veio dentro de uma caixinha. Ele veio com um pacotinho de óculos, assim, pra você guardar o seu óculos. Veio uma flanelinha, que já tá encardida, porque eu já deixei cair em lugares tenebrosos. Eu nunca tinha comprado óculos no Aliexpress. Na verdade, eu sempre comprei meus óculos em ótica, assim. Ah, porque tem proteção verde. Mas a última vez que eu fui comprar um óculos na ótica, eu desenvolsei 400 reais num óculos de sol. Aí eu falei, porra! Eu mais uso óculos, é muito raro, assim. Eu quase não uso, eu uso mais pra tirar foto. Eu não tenho hábito de usar óculos pra proteger do sol mesmo, assim, sabe? Tá? Me julguem, me julguem. Não tem. Então, eu fui lá e resolvi comprar, porque eu não pagaria 300 reais, 100 reais que fosse, num óculos de coração. Porque eu realmente não vou usar. Então eu comprei pra testar com isso, vai, gente que usa. Na verdade, até no anúncio, eles dizem que tem proteção UV. Só! Eles dizem que tem proteção UV, assim como eles dizem que as joias são 18 quilates. Tem algumas gráficas... Algumas gráficas... Tem algumas óticas onde eles fazem o teste. Você olhava lá, eles testam e me dizem pra você se tem proteção UV ou não. Eu vou levar lá no Tio Gento e ainda não descobri aqui em Curitibaúna que eles fazem esse teste. Mas eu vou levar onde ia e vou fazer. Mas, enfim, o que eu achei dele? Eu achei que ele foi muito bom. Ele não é aquela coisa tipo... Sou forte, nunca vou quebrar. Não. Tem que ter um cuidadinho com ele. Eu achei ele muito resistente. Eu não acho que ele vai desbotar, que ele vai descamar muito rápido. Ele tem essa parte aqui de metade de coisinha que é super confortável. Ele é muito levinho, não pesa nada no rosto. Tem aqui essa parte aqui de pôr no nariz, que também é muito confortável. Também não me acrapalhou em nada. Então... Eu gostei. E aí, é? Tá naquilo do malado. Oita! Tô falando mais que eu me da cobra hoje, hein? Que beleza, hein? Que beleza. Que beleza. Feliz de Deus. Formula 1 pro próximo comprinha. Caralho, pessoal. Não se desesperem. Eu não vou ficar falando aqui até amanhã. Vou falar só mais um pouquinho da minha última comprinha. Minha última comprinha... Eu não gostei tanto assim. Não que ela seja ruim. Ela é exatamente como um anúncio. Mas... Eu não sei o que eu tinha na cabeça na hora que eu comprei. Porque... Isso não tem nada a ver comigo. Não é uma coisa que eu vou usar. Deixa eu arrumar aqui e mostrar pra vocês. Ah, que bonito. Ai, ai, meus bostos. Que foi esse conjuntinho aqui de brinco e colar. Eu não posso nem falar mal e dizer que não gostei, que não sei o que. Porque no anúncio é exatamente isso que ele mostra. É exatamente isso. Até a parte da... Até a parte da correntinha, assim. Que geralmente é aquela correntinha vagabunda. Esse aqui é bem bonitinho, assim. É bem detalhado. Mas é algo que não tem nada a ver comigo. Vocês conseguem me visualizar usando isso aqui? E até olhando pra foto do anúncio também. Enfim, eu paguei 2 dólares e 78... Cent... Centos? Não, centos nele. Esse aqui demorou um pouquinho mais pra chegar. Ele é de uma compra antiga que eu fiz. Só que ele demorou... Cota a merda. Feitou, feitinha, doi. E ele levou 3 meses pra chegar. Para. Acorda, cara. Vamos pra alta, assim, na longe. Infelizmente, eu fui pegar o link pra passar pra vocês. E não estava mais disponível. Então, vocês não vão poder mais comprar ele. De qualquer forma, eu vou deixar lá. Que vai que um dia ele se disponibiliza de novo. Mas, enquanto isso. Enquanto vocês não conseguirem comprar. Esse vai ser o presentinho da King. Se você gostou, mas você gostou, gostou mesmo, assim, no fundo do coração, é só você ir lá embaixo, no YouTube, e embaixo você coloca o seu e-mail. Então, vai falar lá. E você tem que ser a primeira pessoa a comentar. Então, se você tá vendo isso agora, não perde mais tempo, não corre lá embaixo, já comenta aí. Você não pode ter ganhado nada. Nem um outro presentinho da King. Senão, você está desclassificada. E você tem que estar inscrita no canal. Sim, senhora. Vou pegar a inscrita lá aqui embaixo, se inscrever no canal. Aí, eu vou entrar em contato com você. Pegar o seu endereço. E mandar esse colarzinho lindo pra vocês. E também a almofadinha personalizada do Roda Cura. Falando nisso, meninas, que ganharam um presentinho da última semana, do último vídeo, e ainda não recebeu, eu sei que eu estou atrasada e que demorou pra enviar. Então, não se preocupe, que já vai chegar na sua casa. É porque eu tive que mandar fazer as almofadas e ela atrasou um pouquinho, mas tá chegando, tá bom? É isso aí, meninas. Essas foram as minhas cumprinhas de hoje. Tchau, esse cadáver que agora já está tostando. É isso aí, meninas. Essas foram as cumprinhas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar e comentar. E antes de ir embora, eu quero mandar os beijinhos. Um beijo do coração pra Lívia Lica, a Chayane Fernandes, a Daniela de Oliveira Santos, a Tata Machado, a Karen Silva, a Luísa Oliveira, a Graziele do Nascimento, a Sara Silva, a Adriana Souza, a Shelly da Felício, a Juliana Nascimento, pra Daisy Borges, pra André Alves da Silva, pra Rayane Waixi... Pra Rayana Dias, pra Bruna Aragão e pra Nati Pandi. Meninas, suas lindas, um beijo e um beijo também pra todas vocês. Obrigada, gente, por me assistirem. Obrigada por tudo, viu? Tchau! E não se esqueçam que dia 26 de julho e dia 9 de agosto vai ter encontrinho em Belo Horizonte e São Paulo, respectivamente. E se você quer participar e ainda não me mandou o seu número de telefone, pela página do Facebook, corre lá pra você entrar no grupinho do What's do Encontrinho. Ali pessoal que vai pro encontrinho, é assim que eu vou fazer com vocês. E se você quer participar?